Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, nesse dia, Deus me trouxe uma mensagem em meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Eu tenho certeza que o nosso Salvador está sempre querendo nos dizer algo. E para isso, ele deixou a sua palavra e nela é relatada histórias reais de quem viveu antes de nós. E com isso, aprendemos e nos somos revelados várias coisas e hoje, Deus me trouxe a lembrança à história de Ló. E eu cheguei à conclusão que estamos vivendo como se nós estivéssemos naquela época e morando naquela cidade chamada Sondoma, onde Ló morava com sua família. Para quem não sabe, a história de Ló fica em Gênesis capítulo 19. Mas começa mesmo no capítulo 18, onde Deus diz para Abraão que teria que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado e imoralidade sexual dos homens e mulheres daquela época. E estamos exatamente vivendo como se nós estivéssemos naqueles dias. Pois a Bíblia nos relata que aquele povo perdeu o temor de Deus, se embriagavam, cometiam maldade, tinham muita imoralidade sexual. Mulheres e homens vivendo em prostituição, homem com homem, mulher com mulher, exatamente como estamos vendo hoje. Pois vemos casamento de pessoas do mesmo sexo acontecendo e o pior é que recebem o apoio da maioria da sociedade. Vivemos em um mundo que até as crianças vão poder fazer as suas próprias escolhas, onde homens e mulheres estão modificando o seu próprio corpo, onde era para ser o templo do Espírito Santo que está sendo destruído. Vivemos em um mundo que a mãe mata o seu próprio filho ou o filho mata o seu próprio pai. Vemos tanta maldade e falta de amor desse povo. E o pior é que com o avanço da tecnologia, o mundo que vivemos ainda consegue ser pior do que o que acontecia lá naquela época de Sodoma e Gomorra. Mas no meio daquelas pessoas tão sujas ainda tinha alguém que fazia diferença e que se não deixou contaminar com o pecado daquele povo, chamado Ló e sua família. E graças a Abraão que intercedeu por eles, Deus enviou anjos para livrar Ló e sua família do grande juízo e destruição que ele teria que trazer naquela época. E hoje, Ló simboliza para mim a igreja, simboliza a igreja que é remida, que é santificada, que não se deixa contaminar com esse mundo, que imita Jesus. Então, Ló simboliza a igreja. E hoje, nós fazemos a diferença nesse mundo, assim como Ló fez. E Abraão simboliza para mim Jesus. Pois Abraão naquela época intercedeu por Ló. E quem intercede por nós hoje é Jesus. Pois ele está à esquerda do Pai. A palavra de Deus nos diz que um dia, Deus trará juízo a toda a terra, assim como ele fez na cidade de Sodoma e Gomorra. E assim como ele trouxe destruição naquela cidade, vai acontecer aqui um dia. Mas primeiro, Deus livrará o teu povo, como ele livrou Ló. Estamos vivendo como naquele tempo, e não podemos nos contaminar com o pecado do mundo. Vamos nos guardar de toda maldade e temer ao Senhor, Criador de todas as coisas. Vamos vigiar, pois virá muitas tentações para nos fazer cair. E eu creio que estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. A história de Ló nos conta também sobre a esposa dele, que olhou para trás e desobedeceu aos anjos, que deu ordem para não olhar para trás, para seguir em frente. E ela acabou virando uma estátua de sal. Assim somos nós. Vamos erguer a cabeça, olhar para as coisas do alto. Nada de ficar se lamentando. Pois a esposa de Ló significa a igreja que vai ficar para trás. E simboliza a igreja que não vai estar preparada para subir no arrebatamento. Então vamos estar sempre preparados. Não vamos olhar para trás. Não vamos ficar apegados, nem agarrados com coisa alguma desse mundo. Pois estaremos deixando o lugar sujo, cheio de pecado. Vamos confiar em Deus. Assim como Ló e suas duas filhas confiou. Que Deus abençoe todos vocês. E fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. E fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. E fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos com Deus na paz do Senhor Jesus. E fiquem todos com Deus. Obrigado.